Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje eu vou ler uma história de uma irmã e eu vou colocar como se nós estivéssemos dentro de um hospital e essa irmã estivesse entrando pelo pronto-socorro praticamente sem vida e aí eu vou pedir para todos aqueles que são inscritos no meu canal para que cada um nos comentários colocasse o seu sentimento, colocasse uma palavra de ânimo ou até colocasse também a sua história para que pudesse dar força para essa irmã. Bom, vamos lá, ela adentrou ao pronto-socorro da reforma no dia de hoje com sérios problemas e nós temos que entender de onde foram gerados esses problemas para que o medicamento seja dado da forma correta. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o comentário dela, o nome dela é Maria Lucivânia. Ela é frequentadora da Congregação Cristã no Brasil e ela colocou o texto não adianta, vírgula, eu sofri barbárie com meu ex-marido, vírgula, 23 anos de batizado e por fim estava me traindo há 5 anos, vírgula. Quando comuniquei à igreja, vírgula, quando ela fala quando comuniquei à igreja é comunicar aos anciães. Ela comunicou aos anciães, que são os donos da congregação, os caras que fazem os tópicos de ensinamentos, fazem as regras da congregação. Então, quando ela foi comunicar aos santos, conforme está escrito nas escrituras, ela colocou uma vírgula, tive que ficar 3 anos para conseguir prova o suficiente, vírgula. E mesmo assim, hoje ele está na igreja, vírgula, casado com amante e ainda trabalhando na igreja. E amado, ele é amado na igreja, vírgula, mesmo tendo abandonado nossos filhos. Então está aí o relato. Nós temos a paciente que entrou hoje, pelo pronto-socorro da reforma, em parada cardíaca. Nós temos que fazer uma ressurreição nela. Nós temos o marido traidor, 5 anos traindo ela, ela foi até o ministério, e aí nós temos o ministério omisso, porque ela foi até o ministério, contou que já fazia 2 anos que ela estava sendo traída, o ministério mandou ela produzir provas contra o marido, ela passou mais 3 anos num terror psicológico com esse marido, sabendo que o cara estava traindo ela, sendo com certeza maltratada por ele, o ministério, sabendo disso, mandou produzir provas, depois de 3 anos, melhor, 5 anos no total, ela conseguiu se desvencilhar do marido, e está aqui, ele continua com liberdade na igreja, só que ele abandonou os filhos. Aí entra o mais prejudicado na história. É ela que está com parada cardíaca? Não. Quem está mais prejudicado são os filhos que esse canalha abandonou. Esse canalha que é da Congregação Cristã no Brasil, que está lá trabalhando em favor do ministério e para o crescimento daquela obra. É por isso que ele ainda continua com liberdade na igreja. Então, está aqui o relato dessa irmã que está em parada cardíaca. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que está escrito. O primeiro remédio que eu vou dar para ela, que está escrito em Marcos capítulo 2, verso 17. Consta assim, Essas pessoas da Congregação que estão lá, elas não se julgam doentes pecadoras. Elas se julgam sãs puras, justas diante de Deus. Porque quando uma pessoa desvia sua conduta lá dentro, eles mesmo expulsam essa pessoa. Como que elas expulsam? Aí tem muitas pessoas que vão vir no meu canal e falam assim, Mentira, nós não expulsamos ninguém. Vocês expulsam com olhares maldosos. Vocês, um vão na casa do outro e falam, Você viu fulano? Quem pecou? Você viu ciclano? Quem caiu? Fulano já não está no nosso meio. Fulano está cheirando mal. Aí eles começam a não fazer mais visita. Não oram mais com aquela pessoa. Não chamam mais ela para congregar. Eles tapam os ouvidos, a boca, os olhos para aquelas pessoas. Eu ouvi um relato aqui no dia de ontem que a irmã passou na porta da casa do casal, que não estava mais congregando, e cuspiu no chão, na porta da casa deles. Eles fazem isso. Eles são maldosos. Eles são maliciosos porque eles aprenderam isso com os anciães. Eles não são culpados. É que eles aprenderam isso com os anciães. Antes deles se batizarem, eles não faziam isso. Mas depois que eles conheceram a malícia do pecado, que é estar debaixo da lei, aí sim eles começaram a julgar. Eles são juízes. Mas Jesus falou que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E aqui está. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o tópico de ensinamento de 1993 e do ano 2000, que consta Divórcio. A irmandade deve ser esclarecida, segundo a palavra de Deus, no sentido de que o matrimônio só pode ser desfeito se um dos cônjuges cair em adultério. Não sendo por esse motivo, não é lícita a separação e muito menos um novo casamento. Então eles já proíbem até o próximo casamento. Eles passam por cima da Constituição Federal do país e das leis do país e colocam uma regra. Se aquela pessoa divorciar, ela já não tem mais liberdade na igreja, aí é problema deles porque a igreja é deles mesmo, é dos anciães. E aí ele coloca uma regra na vida particular da pessoa. Você não pode casar mais, porque se você casar, você também perde a liberdade aqui. E diante deles, essa pessoa é considerada como pecadora também. Aquele que se separar e casar novamente, não sendo por causa da infidelidade conjugal, cairá em pecado. Cairá em pecado. E não será mais considerado nosso irmão ou irmã da fé. Está vendo o que eles fazem com as pessoas? Eles fazem diferente de Jesus, que sentou do lado de pecadores e comer do lado deles. Eles querem simplesmente formar um povo. Eles formaram um povo que se julga especial e todos aqueles que não seguirem aquelas regras são expulsos da que o próprio ancião falando não são considerados mais nossos irmãos. No caso de haver adultério, a parte inocente estará livre para casar-se novamente após o divórcio. Em casos de impotência entre recém-casados ou homossexualidade, pode-se desfazer o casamento podendo a parte inocente casar novamente. Então quer dizer que o homossexual ele aprendeu desde criança que ele precisa manter a sexualidade dele como homem e ele não pode gostar, por exemplo, de um outro homem. Certo? Ele aprendeu desde criança isso, mas no psicológico dele não é isso que consta. Aí, quando ele casa, por exemplo, um homossexual casa com uma mulher, consta que ele está enganando a mulher, sendo que a doutrina enganou ele. A doutrina enganou aquele cara, só que o ancião joga isso contra o homossexual falando que ele está enganando a moça. Mas foi a doutrina da congregação que enganou aquele cara. E aí, onde muitos jovens caem em depressão, caem no alcoolismo, caem nas drogas, tiram as suas próprias vidas por causa da doutrina da instituição. Está aqui, tópico de ensinamento do ano 2000. Apresentação de irmãos para a obra da piedade. Irmãos anciães, cooperadores e diáconos devem estar em comunhão e totalmente acordo para a apresentação das irmãs para a obra da piedade. Deve-se observar a irmã, se a irmã tem dom de Deus, se tem idade apropriada, dom de Deus é isso aqui, tá? Idade apropriada, o tempo de crente para ocupar esse ministério e se tiver filhos menores deve-se aguardar o crescimento dos mesmos. Está vendo como eles são segregativos? Evitando-se a apresentação de viúvas, está vendo? Desquitadas ou casadas em segundo núpcias por desquite ou divórcio. Está aqui. Isso sim é um erro gravíssimo diante da lei. Porque eles estão discriminando as pessoas. Isso aqui é uma discriminação das pessoas. Casais de irmãos que se divorciam. Tópico de ensinamento número 15. Com a promulgação da lei do divórcio no Brasil, muitos casos difíceis entre a irmandade foram solucionados. A lei civil prescreve os motivos pelos quais o divórcio pode ser concedido. Porém, a palavra de Deus só admite o divórcio e novo casamento em caso de adultério. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Ele pega um trecho das escrituras e eles deturpam esse trecho porque Deus não quis dizer isso. Não tem nada a ver. Muitos casos difíceis. Aí ele coloca sobre infidelidade, enfim. Mas agora, o que eu vou colocar para vocês são trechos das escrituras e eu vou colocar isso para vocês para que vocês possam repassar isso para as outras mulheres que pode ser que elas entrem com o mesmo quadro que entrou essa irmã pelo pronto-socorro. Então, vocês vão mostrar para essas mulheres esses pontos das escrituras para que vocês tentem ressuscitar essas mulheres usando do antídoto que está nas escrituras. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo que ninguém é justificado pela obra da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pela prática da lei ninguém será justificado. Então, as regras que a congregação coloca na tua vida não te justifica diante de Deus. Está escrito em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Isso não é mentira minha. Pelas obras da lei, ninguém poderá ser justificado. mentira. se você está sofrendo um casamento com abusos, vá diante da lei e faça-se valer a lei do seu país. Mas a obra, a lei religiosa que o ancião coloca lá, que é para você viver ainda nessa escravidão mental, é uma mentira. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Romanos, capítulo 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. É mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, se você segue a lei como os anciães te ensinam, você se torna consciente do pecado. E está escrito aqui que ninguém pode ser justo diante de Deus, praticando as obras da lei. Então, os anciães mentem para vocês. Os anciães não ensinam o evangelho correto de Jesus Cristo, que é a salvação pela graça, pelo presente de Deus, que foi o sacrifício de Cristo. Eles falam para vocês cumprirem regras, e se vocês cumprem regras, vocês estão desviando do caminho de Cristo, estão apostatados da fé, que é o sacrifício de Cristo. está escrito aqui em Gálatas capítulo 3 verso 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Está escrito aqui em Romanos capítulo 3 verso 3, E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, querida irmã que está me escutando aqui nesse canal, saiba que qualquer erro que você cometa nessa vida não anula a fidelidade de Cristo na cruz para contigo e para com a humanidade. então, se essa irmã que entrou hoje aqui pelo pronto socorro, ela receber esse antídoto e o corpo dela reagir, eu tenho certeza absoluta que amanhã ela vai estar ressuscitada e ela vai estar com a vida dela de volta e eu acredito muito na força do povo desse canal. Vocês vão colocar comentários, se vocês tiverem mais alguns outros relatos de pessoas que passaram pela mesma trajetória, coloquem aqui nos comentários, relatos de mulheres que sofreram casamentos abusivos, terror psicológico e foram direto nos anciães conversarem com eles e os anciães falaram para elas que elas teriam que aguardar orar a Deus, buscar a palavra e elas tinham que simplesmente ser santas para não dar escândalo na obra e viver aquele terror psicológico é isso que muitos aí defendem nos canais deles eu não quero ouvir coisas ruins eu quero ouvir coisas boas se nós não trouxermos a história ruim como que as outras pessoas elas vão se desviar do mal como que elas vão criar anticorpos nos corpos delas na mente delas como que elas vão se despertar se nós não trouxermos a dura realidade que nós fazemos aqui na reforma que é curar o machucado das pessoas nós mostramos escândalo sim mas nós mostramos o escândalo para que a pessoa veja que ela está se baseando a sua crença em algo mentiroso que é uma placa de uma instituição que só quer saber de dinheiro coleta construções e templos eles não estão nem aí com pessoas nossa reforma sim nós acreditamos que as pessoas tem valor se você gostou desse vídeo compartilhe nas suas redes sociais no facebook no instagram no whatsapp deixe o seu like e ative o sininho das notificações Deus abençoe a cada um paz e graça a todos Deus abençoe